Agora estamos no bairro Canarim, estamos no bairro Canarim, na cidade de Treigastá, na rua Rua Levin de São José Passos. Rua Levin de São José Passos 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 Tchau. Agora um pouquinho da rua Rosaldo Alves Machado. Rua Guinéu José de Medalhães. Tchau. Estou na rua Luz Magado, hein? Lindo. Estou na rua Luz Magado. 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 Música Música O que é isso? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.